Costuma costumar sim. Pode deixar que eu vou queimar o C. Sai, fora. Vou te queimar na rosca. Lá, ele. Ló, eu fora. Eu gordo. Direi padeiro, vou queimar sua rosca. Boa. Boa, padeiro. Aí eu sortei de banda. Vorta. Vorta. Vorta, mula. Lebo, lelec. É o mesmo cara, é o mesmo cara, é o mesmo cara. É o mesmo cara, véi. É o hackzão lá, ó. Só trocou o Nick. É, não. É. É, uai. Eu tenho ele adicionado. Eu também, uai. Porra, não. Parabéns. Ah, é B, né? Esqueci a call. É, uai. Vamos, Pedro. Pedro, perereca. Pedro. Pedrinho, perereca, solta. Mutuca, está na porta do chumuta. Não atira em mim, não, Mutuca. Dois. Tem L. Dois subindo L. Vai, Mutuca. Que tem que ser? Dois L. Matei o meu. Fica a minha assistência, porque ele ficou com três de vida. Puta, já começou, viado. Foi mal. Onde é que contou? Porra, mané. Todos os lados. Corre, corre, corre. Nem, nem, não. Corre. Corre. Vai dar tempo, não vai dar tempo. Vai dar sim, vai dar sim. Porra que não tem kit. Não. Tira a arma da mão. Corre. Bom, best benefit. Porra, Pedro, cobre. Não, culpa do Pedro, velho. Culpa do Pedro, culpa do Pedro, culpa do Pedro, culpa do Pedro. No, ainda quase morreu. Eu fui... Eu fui... Soltar a mangueira. Vai, Ian. Poxa. Você estava segurando a mangueira, tu quem... Foi mal, é porque eu achei que não ia demorar tanto para acabar tudo. Mangueira de jardineiro. Boa. Tomei. Estou carroça. Nossa senhora. Liga, 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 liga. Oi, Ito. Ai, está no... Caralho, mano. Estava lá no meio, ninguém atirou. Tem o cara na mão, velho. Ah, deu ruim. De janela, janela. Como é que você sabe o que você faz? Sabe o que você faz agora? Morre. Ele nem quer responder. Faz, se você soubesse jogar com ela. Você sabe. Você tem que ser melhor que o Fallen. Você tem que ser melhor que o Simple e o Fallen junto. No X1? Alguém sabe fazer cubo mágico, velho? Não. Cubo mágico. Ixi, agora os caras vêm na sede. O Mc vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. O menino de boa vai deixar vovô. Pegou. Pegou outro. Corre, Mc. Corre. Corre que o bicho está vindo, Mc. Corre, corre o caralho. Eu falei para correr. Valeu, valeu, valeu. O Mc vai morrer, Mc vai morrer, Mc vai morrer. Devolve, se não mata, eu estou nem aí de banho, hein. Bangado. Lazareta, eu vou matar. Ah, tá. Não, pega aqui. Cadê minha arma, viado? Pode entrar, pode entrar. Vou bangar, hein. Banguei. Pedro, eu forte aqui, você não queria, não. Entrei. Cabeça tem. Morreu. Tem jungle. Porra, valeu, Mc. Tem jungle. Vorta, 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 mula. Vorta, mula. Porra, mané. Mano, agora vai. Mano, não tinha que matar o jungle. Por que o Mc fica para trás e corre para trás? Olha, eu falei para vortar, mula. Mano, mas vai para o resto, se você está, viado, você vai matar dois. Ô, que legal. Plata bem agora, agora. Plata bem, pô. Vai, mei, vai, mei. Não, tem um que está baceteiro, ele vai dar a volta. Vai não, pô. Cuidado, janelão, que tinha um jungle. Está vindo por trás de você, Mc. Ixi. O cara vai te pegar por trás, cuidado. Ah, caralho, bê. Ô, rosa, nós estamos... Cadê nós? Tem que chamar a lota. Bora jogar, bora jogar, pô. Bora jogar, tem que chamar a lota, ó. Não, bora jogar certo, velho. Eu estou falando demais, não vai perder. Eu. Vai, KK. Ó, eu vou pegar o laranja, o azul, pego o azul, o roxo, pode ser? Beleza, eu vou falar para os caras que fiz um aqui, ó. Um roxo. Lá vou saber quem quer quem. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Entra, entra, entra. Não vou passar na frente do Mc, não. Ah, vai tomar, não. Ele está, pega alto. Ele está, ele está no... Na Havan. Sério, mano, sério, velho. Que porra que é essa? Ele fica na Havan, ele fica no para-choque da Havan. Aí, quando ele aperta contra, ele agacha, não tem como ver ele. Ai, porra. E quando ele aperta contra, aparece só um celeste. Alguém tem, não, né? Não tem jeito, essa porra. Não tem ninguém errar aqui, não. Os caras jogam bem pra caralho. Os caras estão jogando bem. Mas aqui, vamos dar um jeito. Vamos roxadão B, vamos roxadão B. Vai aparecer aquele acéculo de novo lá. Não, mas aí não entra no cara, funda a cabeça dele. Não fica todo mundo alinhado não, que só uma bala, sai e malar todo mundo. Quer ver? Olha, vamos ver aqui. Olha, não está aqui não. Está sim, está sim, está sim. Ai, morri. Vai, tomei. Matou. Plata, 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 plata. Pega up, pega up. Mercado, mercado. Não tem que tentar up dele não. Estou olhando a merda ou a merda? Ela e eu. Outro mercado. Nossa, que bala. Cadê a up dele? Ah, o merda pegou. Tem um aqui não, tem um aqui, ó. Mano, que hora que eu matei três pessoas? Caralho, caralho. Oh, oh, não, pera, pera, pera. Eu matei dois caras com uma bala só. Ah, pode ser mentira. Não, eu juro, juro, juro. Achei que você tinha matado. Não, depois que eu almocei com o pai do merda, eu matei duas balas com o cara só. Não, mano, é sério, é sério, é sério. Eu matei o cara mercado, depois eu peguei a up dele. Aí tinha outro, aí tipo, eu não vi que os dois estavam... Tu acertei o janelão? Toma! Homem tá de volta, esquece. Não. Não dá muita confiança não. Relaxa, rapaz. Vem comigo. Boa, Ítalo. Tá marcando, posso? Tá marcando, boa, boa, Toma. Liga, tem, liga, tem, liga, tem. Plata. Tem cara? Ah, mano, você não vê esse porra desse cara não, Mac? Não vi não, mano. Não vi não, copo reto. Plata, gente. Mas, irmão, foi mal. Ó o mano, o mano, o Mac. Um de life. Tá, mercado. Cuidado. Cuidado, cuidado, vai. Vem. Ah, porra. Mano, você não ia morrer, viado. Só que é porque você ficou na minha frente. Por que um minuto te dá tiro, viado? Porra. Não dá nada não, né? Ganhou. Não, é louco. Uma bala, dois caras, velho. Pô, cara. Vamos, Mac. Vou palácio, vou palácio. A maior conquistade do Mac agora. Não, ô, você é louco, mano. Compete tiro, uma bala, dois caras. Palácio, vai. Palácio, eu vou pro caverno, então. Joguei demais. Alpa. Tem, Jango. Dois alpa, pô. Dois alpa, não abre não. Aqui, ó, tem areia, tem areia, areia. Mac, cuidado. Beleza. Tenho quase certeza. É, tem areia. Alguém vem caverno comigo, alguém vem caverno comigo. Vou bangar, moço, ô, como tu. Tô me dado, areia. Ele não vai vir, não é? Ah, mano. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Uma areia? Eu acho que era. Era, era. Mas tem outro. Não vi. Muita merda, é cabecinha. Vem, foi de alta. Merda. Tem um cabecinha. Ah, não, já rushou o Ito, o Ito. Liga, tem liga. Caralho, a couve é pra ele. Baixe, baixe. Baixe, baixe. Gira. Porra, mamão. E eu confio muito. Isso aí é um micro-fog, né? Oh, todo dia, toda hora, a todo momento. Lá, Iro. Boa. Lepo. Palácio tem, palácio tem, Matuco. Dentro do palácio. Caralho, deve palácio, caralho. Ah, mas você nem mirou lá? Não, nem mirei, não. Eu ia atirar no scope. Fica de boa, mata um aqui. Agora eu vou pegar o up dele. Ah, beleza. Meu burrito. Eu aguento uma destra. Eu aguento uma destra. Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Eu quem? Pular nele. Aí, o burro. Meio. Ah, já entra, já entra, já entra. Já vai, já vai, já vai. Vai não. Já entra, porra. Eu tô virando. Ajuda. Mutuco, eu tô do seu lado, viado. Onde é que tá o cara? Tô olhando a cabecinha. Ah, cabecinha e BCT. Tô olhando a cabecinha, tô. Tô olhando a cabecinha. Olha o cara, velho. Ah, vai tomar nos olhos. CP, pô. Tem a cabecinha de quem? Olha esse cara. Tô... Beleza. Beleza, beleza. Tá onde, gente? Liga. Oh, é... CP, CP. Mano, o C.T. não matou. Sei lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, onde, velho? Putei. Aí, velho. Arma, arma. Nossa, Django, Django, filha da puta. Virou. Ah, ele viu o... Ele viu o Alpe ali, pô. A Alpe não, ele viu a bomba, pô. Ele não vai abrir, ele não vai abrir, não. Pô, que caralho. Nossa, eu também sustei. Eu também sustei. O cara camuflou, viado. Que lado da rede, pô. O cara camuflou, viado. Ele jogou bem, pô. Eu também sustei. Eu achei que ele ia estar lá do lado no começo. Eu... Eu vou de Alpes. Caralho, eu não sou o último, não, né? Mano, eu sou o primeiro. Essa porra tá muito estranha. Então... Tô jogando com o mousepad de caderno ainda. Pô, eu ganho com o mousepad de caderno. Tô jogando no caderno, viado, não é possível. É pra não arrumar o meu mouse na mesa. Ah, o cara me varou. Tem areia, tem areia. Depois não é hack não, tá? Amei. Alpe. Tem areia? Tem quase certeza. Não, tem não. Tem não? Não. Não, me sacrifiquei, mas não tem não. Ele tem base CT. Base CT. Eu não vou dar a cara nem fudendo. Não, mas você não dá a cara fudendo, não. Fudendo o máximo que você pode dar é a poupa. Vai fora. Vai. Um minuto. Não é possível que ninguém apareça aqui. Ai, que susto. Não, não é não. Olha as minhas co... Tem ninguém, não. Um minuto, cara. Api lá no CT, pô. Api lá. Calma aí, eu vou pular sem... Ai! Eu vou abrir... Eu vou pular sem alto. Sai, 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 sai. Tá cego. Caralho, velho. O cara tá aí, ó. Ai, 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 ai. Caralho. Corre B, corre B. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não. Pedro Pereca. Não dá. Aí ficou boa, velho. Cagou. Já era, já era, já era. Já era não, pô. Você confia em mim? Não, eu não confio não, pô. Confio não, pô. Acabou. Ele tá de alto. Você tá de alto, ele vai segurar, você vai segurar. Agora eu vou jogar, ele liguei a turbina. Nem põe a cara mais, nem põe a cara mais. Duvido de se abrir, duvido de se abrir. Não, não. Abre de uma vez, abre de uma vez. Vai tomar. Mano, agora vai dar bola, vai dar bola. Confio, confio. Vamos ver. Tem o encerramento do outro também, o outro parece que quer dar. Abre de uma vez. Tem, tem. Passou a mão na cara. Vamos, Mutuka. Smokei base CT. B zona. Smokei base CT, smokei base CT. Vem, Mutuka. Vem, mutuka. Vem, areia, areia. Tá vindo o mech, mech pro palácio, eu acho. Não, palácio é um. Mas tem areia, tem areia. Certeza que tem. Pega aí que eu vou abrir. Agora eu tenho que acertar essa. Mech, mech comigo, viado. Comigo. Ninguém vem no fio. Morri, velho. Ai, que raiva, mano. Passando o isque. Boa, matou o cara já. Ai, viado. Ai, ai. Tá, uns dois com o mech, uns dois com o mech. Ih, acabou de botar. Nu. Basta CT, basta CT. Tudo mercado, tudo mercado. Fudeu. Esconde, esconde, esconde. Esconde aí. Ih, já viu. Já viu. Vai lá pra mim, muro. Muro, muro. Mercado, muro. Porra, mané. Vocês me apavoram. Oxi. Oh. Tem muito mercado. Ah, não, mas eu tenho kit. Tem. Jaga ganhou oito em seguida. É porque nós fazemos tudo junto, não, né? Você parou. Dá a bomba pra mim. Se ficar a drop é pra mim. Ah, mano. Eu rodeio, velho. Jaga, jaga, jaga. Jaga, jaga. Jaga, jaga. Jaga, jaga. Tá, não. O Tuca. É nada. Não é que é tardar do caralho. Oxi, falei nada. Essa loli aí é mulher, essa buceta? É, não. Vou mandar, vou gadear ela. Olha isso aqui, mano. E cala a boca, Mc Love. Eu fiquei calado. Aonde? Eu, gadeano. Eu, cê, tava, vou mandar esse plano. Oxi Oh, foi errado Nossa, que isso Meu sentimento Pergunto que ela veio de uma égua, rapaz Do tempo aí, lazareto Ó o Led, gente, tá tarando já Mas você tá ligado? Famos outros medidores de novinha Vou bangar, vou bangar, vou bangar Vai, vai Ô louco A Loli tá dentro do bombe Matou Matou não Matou Matei, pô E por que ela tá viva ali? Não, não viaja Mercado, Mercado, gente Mercado Fica aí, não dá cara não Calma, não fica dando cara não É, cara dos meus outros que tá Fica aí, fica aí Fica aí Fica aí Vai sair aí, ó Vaza 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 Não, tu vai morrer, vai morrer, vai morrer Vaza Olha isso, olha isso, olha isso Fica aí, bota isso andar só pra ver se é homem Eu também Se for mulher, já vou marcar de ir na casa dela Tô atuando isso Bora, bora, bora Opa! Perdão, 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 perdão! Perdão, perdão! Não quero dar! E o Eren é salvado! Oi! O que você não quer nada com ela não? Você não tá me enganando, caralho! Rato tem! Entra! Não, Eren! Entra! Entra! Ele tem porra! Tem muro! Estou olhando na costa! A minha claqueira não tem! Ele tá vindo! Mercado, Mercado! Um, dois, Mercado, um, dois, Mercado! 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 Abriu! Terroristas ganham! Sim! Lembra, este é um país bandido que faça jamais mudar! Essa LoLi tá querendo me dar! Aceitou, essa estação? É nada, tá de brincadeira, coloca a descer, coloca a descer, coloca a descer! Fica adicional, perdão Loli, é peraí, teclado e mouse, aceita, aceita, aceita que eu vou falar no DC, é na próxima né, é, vamos matar ele, sabe botão direito, tem L, tem cara aqui comigo, consegue, REC, carai, embaixo, viado, nossa, eu estou, eu estou em, porra mané, por que, eu, o Almeida, por que, não morreu né, mas ela ficou pipocando assim ó, tan 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 e não morreu, tá ativado, Matei 10 e estou em último véi, vai tomar nos olhos, tá de brincadeira, eu matei, eu matei 5 e estou em segundo, vai morrer em 3, 2, 1, Caralho que não morre, que porra que é essa, pô, 1, 10, 0, 1, Vai chegar um cavalo véi, Manda logo o coidechinho do, Ah, perfil, Cadê? Cadê meu perfil mano, da porra do, Loli, perfil, ah que acha aí, mandei solicitação Como é que vai acelar? Mano, cadê o meu perfil? Nossa, sua internet está meio ruim Tab, botão direito, aí você apertação lá Eu sou Legend God Você viu? O Micropay é profissional, só habilidade que não é Ah, não está achando meu perfil do Discord Cadê? Eu vou dar uma mitada, pode todo mundo ver que eu vou segurar a A De desert Vocês confiam? Vou jogar cedo Olha esse aqui, tô tentando achar Que que ela falou? Meu nome é... Ai... Ah, véi Vamos lá mano, E aí mano, como é que você tá, tudo bem? Dá um feedback aí pra... Como é que tá a live? Tá... Com áudio bacana, lá no vídeo também Entrou B Entrou? Não, ainda não Calma, tô de... Meu Deus! É ela A máquina Ah, tinha um Costa Tá B, tá B, tá B já, porra Ah, tava procurando, era o bom Tá, olha mais mais Costa, costa, docei Costa, costa, olha a costa Não morre não, velho Não ganhei não, porra Que porra, mole, amade vai dois tiros na xó dessa porra, velho Aaaaaai Ah, não sei o que esta acontecendo Comador Eu sei que estamos perdendo Isso que esta acontecendo Não Pedro, você tava melhor hoje mais cedo. Eu nem joguei hoje, porra. Então foi ontem. Edinaldo 2004. Quem que é Edinaldo, mano? McLovin. Qual o nome desse cara, viado? O cara é foda, velho. Se não a gente não score não, né, chefia? Como é que você quer não parar o choque da van aqui, igual você falou? Ué, na pontinha, porra. Mas os pais dele maltratou demais. Aí você tirou no meu pai e você. Tem a porra. Tá todo mundo a. Dois no liga. Você tem certeza do que você tá falando, né? Ah, tá lotado aqui, gente. Ah. Ah, já até plantaram. Ah, meu Deus. Eu matei o cara lá na caixa de trás e o cara da frente me matou. Ih, é foda. Ih, é foda. Nossa. Ele já tá atrás da caixa. Deu um atrás da caixa no palácio, acho. Aí, ó. O que é a caixa? É foda. Vai vendo, vai vendo a mitana. Tem um mochouca aí, ó. Tem um mochouca aí, ó. Tem um mochouca aí. Que jeito? Que jeito, então? Eu sou aceitão, porra. Os caras já tá lá na China, viado. Não, agora que é oito e meia da noite. Ó, ela me adicionou. Ahn. Vamos ver se é ela ou ele. Hum, é ele. Você vai ver. Vai ver a giromba do pivete aí, ó. Vai ver aí. E aí, rapaziada. E aí, mano? Como é que tá, mano? E aí, mano? Caverna, caverna, caverna. Caverna e palácio, caverna e palácio. Nem vou tacar, deve ter ninguém aqui. Venha. E aí, cara. Leste, olha a palácio, viado. Quem que falou que é palácio, porra? E o que? Hum, vai ser beijo aí. Opa. Falei errado. Ai, entendi. Pô, tá todo mundo lá. Porra. A estraula é pra virar? Pô, tem AWP dentro do palácio, velho. Tem AWP aí, tem AWP e ligação, Hitler. Cuidado. Tá vindo, mech. Tá vindo, mech. Veja essa porra. Tomando porra. Eu vou na doida mesmo, que ele nem sabe. Fodeu. Morreu, homem. Morri, vamos ver. Nem me viu. Desceu. Calma, chuca, buceta. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Fica mirado aí, mechó. Eita, mais uma. Só pra ter certeza. Falei da puta aqui, ó. Mazarento. Sai mirado, sai mirado. Ah, três, velho. Tem que entrar, velho. Tem que entrar, velho. Eu errei, velho. Primeiro a dois, soco, velho. Não sabia que era três. Ah, me pegou esse. Putz grila, velho. Vamos ver aqui. Aceitei. Você põe ela na cal? Coloca na cal, pô. Coloca na cal. Põe ela na cal. Coloca, coloca, coloca. Coloca, coloca. Coloca, coloca. Mano, mano. Vou deixar muita graça quando foi ele. Coloca, mano. Que eu vou dar risada. Vem quando foi ele falando. E aí, mano. Como é que tá? Mano, mano. Pô, cara de rir, tá? Mandei, mandei, mandei. Mandei, mandei. Fala aí, mano. Como é que tá? Nossa. Vai preparando. Ah lá, velho. Que bala mentirosa desse cara. Ae. Oi. Homem, aquela jogada então foi estranha mesmo. Já desconfiei que você tá de aula. Mas eu acho que... Quem? Quem tá de aula? O McLaughlin. Eu achei que ele tava... Eu? Eu não tô não, porra. É? Ih, é homem? Não. Não. Hum. Certeza? Ah. Ah, mano. Eu vi até lá. Eu vi até além disso, velho. Eu vi até além disso, velho. Oxi. Ah, não. Foi meu mouse. Meu Deus. Vai dar tempo. Vai dar tempo, mano. Vai dar tempo, mano. Vai dar tempo, mano. Não. Vou explicar. Vou explicar. Vou explicar. Foi o ventilador que arrastou o mouse. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você apaixonou na Loli? Fala, Jona Loli. Tudo bem contigo? É nóis. Cheguei e tá apaixonado. Como é que vocês tão falando? Os caras acharam que você era mulher, rapaz. Eu falei que você era homem. Tinha as ideias, bicho. Olha, Lola Loli, cara. Eu já ia mandar foto cabendo pra você. Ai, meu Deus do céu, bicho. Meu Deus do céu, bicho. Caralho. Meu coração é tão ruim pra ele todo mundo. Olha aqui o VT. O VT. O time que tava jogando contra nós aquele dia. Aí, olha. Meu Deus do céu.